Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir, é só enviar um e-mail rafabartowski arroba gmail.com Beleza? Dexter tava aqui agora miando Ele sabe que quando eu começo, eu fico falando sem parar Ele já saiu Foi ele estar no sofá lá Ó, gente, é impressionante como o gato acaba entendendo, né? O Barry já entendia isso faz tempo Começava a falar aqui, ele já... Tanto que ele nem aparece mais Agora o Dexter, ele entendeu, né? Que legal! Enfim, tá aqui o resultado da mexinha Tá? Eu apliquei mais uma vez o verde E você pode ver que ele está aqui um pouquinho... É, é, a gente fala que é avermelhado, é Mas é praticamente um chocolate quase, né? Porque o chocolate tem um pouco vermelho Então, é um... Quando eu desbotar, ele vai ficar quase um chocolate Mas, como no meu eu passei azul Olha a diferença Tá vendo? Se eu tivesse passado só o verde novamente no meu cabelo Teria ficado assim Como eu misturei com o azul Ele deu essa fechada Mas aí ele vai desbotando mais E vai ficando assim Depois vai desbotando Ainda até para puxar luzes Entendeu? Porque não teve Uma química que entrasse dentro do fio Como o... E agredisse, né? Foi com máscara, né? É máscara? É, foi máscara colorida, né? Então ela sai do cabelo Entendeu? É mais fácil que com coloração Tá bom? Então tá aqui o resultado Dá pra ver a diferença, né? Era um pouquinho mais escuro que esse Aí eu neutralizei Com o verde Ó que perfeito Gente, olha Tô mexendo tão normal, gente Tão adulto Com o cabelo preto Que eu... Enfim Agora eu quero falar com você Olha quem tá aqui, gente Vem cá Pula, bebê Vem cá Ah, que eu não posso baixar aqui Pra vocês verem Senão vai Vai tirar do lugar Aqui, ó Enfim Eu quero falar com você Que é novo no canal É a sua primeira vez aqui? Se for prazer Eu sou o Rafa Bartos Seja super bem-vindo ao meu canal Aproveita esse momento Se inscreve É claro, vai É claro Vem cá, Dexter Vem aparecer, vai Deixa seu like Porque olha Eu acho que eu vou deixar aqui Alguma coisa Pra ele sentar e deitar Né? Porque eu sei que meus queridões Queridonas Já deixaram o like Quando, Dexter? Bem no início Oi, gente Oi, oi Tudo bem? Eu tava meio que Diário Com o top Ignora Esse vídeo vai ser Uma parte 2 Da minha saga Cansei das luzes Tá Saindo das luzes Não quero as luzes Dexter A primeira vez Não deu muito certo Eu já postei aqui no canal Eu usei uma tinta Super clareadora Da Keuny Keuny Mas se eu não me engano Ela vem mais Do jeito que eu queria Que era mega loira Loira Tipo beige Aquele loiro lindo Que eu acho Aquele loiro meio Para Só que não aconteceu Minha raiz ficou Muito laranjada Laranja, né? Muito cobreada No vídeo No vídeo primeiro Que eu postei Para vocês Até comentei Que eu não iria mais Usar ela Sozinha Na minha raiz Porque Sem condições Fimbão Então Mais tá ruivo Né? Para cobre Do que loiro Qual que é o seu fundo Queridona? Depois dali Para me dar um jeitinho De conviver Com aquilo, né? E manter ali O cabelo Alguns dias Em tratamento Eu coloquei Alguns tolares Antes Para disfarçar Aquele laranjão Que tava aqui E disfarçou Só que vira e mexe Quando eu vou lavando Esse laranjão Ele vem saindo Novamente Mas isso não é feio Não, queridona Hoje é Pós São João Hoje Que dia que é hoje Eu sou de 26 de junho Por isso que eu tô Vocas assim, tá gente? Minha voz não é assim Você pulou, São João Porque eu gritei Horrores Nos shows De São João Aqui na minha cidade Eu moro em Serrinha No interior do estado Da Bahia Então teve de tudo Aqui teve Bruno Marrone Que salvei o Bruno Por quê? Por que o Bruno não foi? Então eu aproveitei o marco Falei que essa vez Depois de São João Eu resolvo Espanholi no meu cabelo Porque assim Se não der certo Pelo menos eu já curti Meu São João, né? E agora vou gravar novamente Dessa vez eu vou mandar lá Para o Rafa Rafa Bartomes Acho que se chama assim Que eu gosto muito dos vídeos dele E tem me ajudado Assim a entender O que eu faço com esse cabelo aqui Tá, Rafa? Então me assiste Queridona, não tá Meu cabelo tá assim Deixa eu mostrar Seio Meu cabelo tá Tudo menos chato Retiro o que eu falei Eu olhei por cima Eu entendi Anda, vem aí Dá Acho que tá, né? Mas aqui não tá assim Entendi Fazendo luzes Fazendo luzes Só luzes Puxando luzes De três em três meses Então tinha muitas partes Do meu cabelo Misturadas ali Nas luzes Que era virgem Que tinha cor natural Castanho escuro Eu acho que meu cabelo É castanho escuro Ele é bem escuro Tá parecendo a Letícia Não sei Castanho médio Castanho escuro Letícia Spinner Então quando eu olhei A tinta super clareadora Da QN Esses lugares Onde tinha o meu cabelo virgem Alaranjou Ficou uma coisa Bem cobreada E onde já tinha as luzes Ele ficou massa Ficou branquinha Ficou lindo Sim Só que não deu muito certo Como eu falei pra vocês Mas pra usar Ele também tá Mais escuro Aqui mesmo Tá vendo Onde tinha a emenda Com luzes Ele ficou Bem escuro Ainda tem escuro E onde não tinha mais luzes Por dentro Ele alaranjou Então quando eu concentrar isso aqui Eu sei que só com uma descoloração Não tem junto Que eu vou fazer agora Estou inspirada Todos por mim Vou começar por trás Fazendo o quadrante Quatro passos Marcar tempo Porque eu vi que é muito importante Nos vídeos do Rafa Ele tá sempre falando Gente, marca o tempo Tempo Cronólo Então vou marcar tempo Pra tentar Manchar o menos possível Esse cabelo Porque o intuito aqui É corrigir E não terminar de Pausa O intuito é corrigir E não piorar Eu acho que é isso que ela vai falar Depois a gente vai ver Então O negócio do tempo É o que, gente? Não é você aplicar E deixar o tempo Sempre olhando, tá? Mas o tempo que eu digo E o que ela diz No caso É Você fez em quatro partes Aplicou tudo Vamos supor Aplicou esse lado primeiro Se esse lado Ficar quarenta minutos Esse lado Tem que ficar também Quarenta minutos Não adianta deixar vinte E lavar tudo Vai ficar diferente Entendeu? Vamos supor Aqui você começou dez horas Dez Dez e dez Dez e vinte Dez e trinta Então aqui Dez e quarenta Você tem que lavar Dez e trinta Trinta Quarenta, cinquenta e sessenta Onze horas Lava essa parte aqui Onze horas Você começou a aplicar aqui Então só Onze e quarenta Que você vai Lavar esse aqui E quase Uma da tarde Você vai lavar esse aqui Deu pra entender? Então Tem que ficar O tempo certo Das mechas Senão Fica todo manchado E a coloração Que ela passou Ela funcionaria Sim Se o cabelo dela Fosse naturalmente No tom de seis Sabe? Aquelas loiras natural Que meio acinzentado Até o cabelo Enfim Se fosse nesse tom Usando essa coloração Não ficaria o laranja Ele já sairia Da abertura laranja E ia por aqueles Amarelados mais clarinhos Que aí Te agradaria mais Mas como você deve Ter o cabelo Com um fundo mais escuro Né? Então ele não consegue Atingir o tom Ele para O clareamento Naquela altura Que deu só Entendeu? Então a tinta Cumpre o que promete Só que Não é o que você queria Isso que é ruim Né? A gente sempre quer Mais do que a tinta Promete Que normalmente Nossos cabelos Aqui no Brasil É mais escuro Né? Quem tem cabelo Claro É mais fácil De clarear Enfim Continuando aqui Torcendo por você Vamos ver o que ela falou Aquela hora Não terminar de Esculhambar Né? Deixa eu pegar Os produtos Que eu vou usar Bem palhando mesmo Certo Certo Como? É bom? Saúde Que eu vejo O Rafa falando muito Mas é um produto Assim Meio que intermediário Né? Não é um white Da vida Que é aquele que vende Com aquela lojinha De produtos de cabelo Que eu sei que Dane ficaria muito mais Da Mende Tá ali Eu acho que vai dar legal Isso E a água oxigenada Polo X Da mesma marca Volume 30 30 Bom, 30 Da Mende Também Da Pico na 40 Na proporção básica Que é de Duas de uma X Para uma de pó Tá certo? Tá certo, gente Tá certo Tá certo Vou começar lá por trás Cronometrar Vou lavar a parte de casa E depois eu venho pra frente Você tem uma ajuda aqui, Torna? Na frente eu pretendo deixar menos tempo Porque eu acho que a frente Clareia mais rápido E tá mais claro mesmo E uma coisa que eu tenho que fazer Também eu acho que eu tenho que fazer Não sei se vai dar certo Eu, quando Nessa parte de trás Aqui Tentar pegar só as laranjas É, não? Tipo, dessa parte Que não tá tão manchada Pra cá Eu vou passar primeiro E falta do tempo Pra enxaguar Que eu vou puxar Pra cá Pra cima Tá? Não, era o contrário Queridona Ela tá mais Aberta já Tá vendo? Mas queridona Era o contrário Tinha que ser a parte Laranja Primeiro E não ficar manchado Já é assim 90% Do caminho andado Mas ó Queridona Fica tranquila Porque você De frente aqui Seu cabelo Tá todo pra trás Aqui seu cabelo Cortado Ficaria lindo Porque foi o que eu vi Foi o que a gente Enxergou de você Foi só sua franja Então se você Tivesse o cabelo aqui Taria linda Porque você tava linda Entendeu? De frente a gente não vê Que você tem esse cabelão Ah lá Ela tá fazendo a misturinha Mas queridona Queridões Eu entendi errado Ela falou Ela falou que vai aplicar Por baixo Que tá menos escuro Foi isso mesmo Porque Aqui em si Ela tinha que aplicar Mais próximo da raiz É Ela tá fazendo Não entendi o que ela falou Então Ela tá fazendo certo Ela tem que aplicar Onde tá mais lá O certo mesmo Seria ela tentar retirar Tá vendo ali ó Lado de cá Tem uma mexinha Super clara Ela teria que tirar Essa mexinha Ela tira fora Pode colocar Um papelzinho alumínio Qualquer outra coisa Pra Você preservar ela E passava só no laranja Olha ali ó Dá pra ela tirar Tem umas mexas grossas Dá pra ela tirar Essas mexas Porque ela Não ia clarear tanto Com risco de Corte químico Entendeu? Então Quando você vai no salão E a pessoa vai consertar Isso aí É É caro o conserto Por quê? Porque ela vai ter Todo esse trabalho Tirar as mexinhas É depende de onde você vai Também né Tirar as mexinhas Claras Que passa só Onde tá escuro É um trabalho Tipo bem Qual mesmo De Artista As queridonas Tinha que subir mais Também viu Porque tá bem laranja Aqui Queridona Como eu queria que você Morasse perto de mim E eu consertava Isso aí viu Porque o cabelo dela Dá pra gente ver Que tá saudável Não tá Dez Dez truí Eu acho que evitando Uns três dedos Da rainha Três dedos pra baixo Até as pontas Em cada Largo lá de trás Prolumetrei Né No horário de cabelo Quero deixar Vinte minutos Desse gelito Vou ter que o papel Alumínio Né Pra esquentar Eu vou deixar Vinte minutos E já vou começar Aplicar na parte Que falta E a arena total Eu deixo mais Vinte minutos Amém seu espelho Ali Espeiro Espeiro Tô torcendo Aí você lava Perfeito Tá Tô torcendo Por você Foi Foi Hum Dói Depois Não dá Pra usar Né E mim também Eu não gosto Não julgo Você Não julgo Vai Vai Nem sei se vai sobrar Muita coisa Mas é isso Né Que quer ser loira Tem que gastar Aí Dá pra ver Que eu volto Passando Nessa parte Que falta Pra vocês E a gente Espera mais Vinte minutos Eu tô cronometrando Tudo Tudo No meu salão Certo Tá cronometrando Tudo Tá Isso é realmente Muito importante Mas ó Queridona Como você tem Luzes Tinha Luzes Cuidado Com esse pente Queridona É Você Ainda Vai sentir A diferença Por quê Porque onde Estava as luzes Vai ficar Branco Sem cor E onde Estava a laranja Vai ficar Amarelo Então você Vai ver Amarelo E branco Tá Mas é melhor Do que amarelo E laranja Se você Colocar algo Acinzentado O branco Vai ficar Desparente E vai Neutralizar O amarelo Do outro Pode ser Que chumbe Mas O ideal Seria Você Não colocar Algo Tão Acinzentado Depois Ela foi Pra raiz Já Colocar Algo Não tão Acinzentado Pra não Ficar Azulado Ficar Roxo Ou Cinza Rato O branquinho Tá Ó Cês tão Vendo lá Que dá Pra ver Certinho As mechas Ó Certinho Mecha Branca 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 Não precisa Nem matizar Ela Então Qualquer Matizadora Até um Creme Que coloque Ali Pum Pigmenta Se passar Uma violeta Ali Nossa Fica Roxo Então Tem que Tomar Muito Cuidado Com Isso Tá Se Você Tivesse Alguém Pra Te Ajudar Dava Pra Tá Vendo Olha O tamanho Daquela Mecha Grande A Branca Vocês Viram Dava Pra Tirar Ela Só Que Não Tem Como Ela Conseguir Tirar Sabe Porque Olhando No Espelho De Trás É E Fica Muito Difícil Então Se Tivesse Alguém Conseguir Tá Vendo Ali Ela Vai Descer Ela Vai Descer Pra Cá Já Vou Por As Partes De Trás Duas Enxagrei Tá De Pó De Coco Enxagou Só Tirei Pro Pó Desclorante E Plastei De Ó De Essa Piranha Agora Eu Vou Essas Duas Partes Da Frente Fazendo A Mesma Coisa Cronometrando Tempo Tá 20 Minutos Só Na Parte Meio E Pontas E Depois Eu Puxo Pra Mais 20 Minutos De Cada Hora Tá Aí Eu Vou Enxaguar Primeiro O Lato Que Eu Começar Beleza Queridona Tem que Ser Né Cruzando Um lado Cruze Dez To Toque Queridona Você Viu Aqui Atrás Que Tem Cabelinhos Curpos Né Esses São Quebrados Tá Mas Aqui Atrás Por causa De Suor Normal Até Quem Não Tem Cabelo É Com Química Quebra Né Prender Dormir Roça Roça Na Roça Roça Em Na No Travesseiro Entendeu É Normal Mas Queridona Se Incrível Mas Ela Não Tá Fazendo Não Mas Enfim Estou Torcendo Por Você Queridona E Outra Coisa Se Você Escolher Uma Cor Que Seja Mais Próximo Do Amarelo Que Ficar Pra Poder Tentar Dar Uma Igualada Entre Aspas Em Tudo Vai Ficar Mais Fácil De Você Não Como É Como Se Importar Se Amarelo Branco Amarelo Entendeu Terminou Aqui É Deu 20 Minutos Aqui No Comprimento Ó A frente Tá Legal Quente Mas Eu acho Que Essa Frente Larga Mais Rápida E Eu Tinha Mostrativo Para Esses Concentradas Então Também Não Preciso Deixar Muito Tempo Você Vem A Diferença Daqui Para A Raiz Ó E Príncipe Até Porque Já Deu 20 Minutos Não Que Tinha Deixar Lá Atrás Tá Queridona Outra Coisa Que Fica Mais Tempo Aqui E A 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 não é mais fácil né mas a gente não quer eu também acho eu me acho um sério Oi eu vi Thaís e Walter legal vou pesquisar queridona vamos ver se ele é bom eu vou te esperar pode deixar ela sei as suas queridões não tem meninos aqui também tem bastante meninos queridões também então que eu queria falar você precisa tomar cuidado quando você for retocar a sua raiz agora tá porque essa sua parte aqui agora ela tá ela tá mexendo a boca gente só que não tem áudio tá não fui eu que tirei tá não tem áudio ela colocou música é a outra coisa que eu ia falar para vocês gente às vezes a vozinha ela fica meio parecendo que é internacional porque é passado aqui pela inteligência artificial para tentar tirar o máximo de ruído e música de fundo tá para queridona foi pedido para ela retirar a música ela graças a Deus ela tinha ainda o arquivo ela retirou a música e a música tava muito alta então ia ficar inaudível ouvi eu ouvi ela ouvi né a música sabe então graças a a música Deus teve mas evitem colocar a música tá e quando tem muito ruído tem que passar para especial e às vezes a voz que uma pessoa fala muito baixo não fica tão boa tá então essas partes que ela tá mexendo a boca e tá em silêncio é porque tinha música e no caso ela tirou a música e ficou muito e aí você vê a raizinha dela claríssima que eu sempre vou achar agora mas queridona vai ficar bem legal isso imagino vai ficar legal esse as que as mechas claríssimas tem clareou muito olha clareou super vim aqui para uma janela para vocês virem olha só o tanto que clareou clareou mesmo clareou amores claro que como eu falei para vocês eu tinha luzes já né eu fazia luz no meu cabelo de muitos anos sim então aonde já tinha luzes ele ficou mais claro né é ficou aquela coisa mais branquinha mais seco vai ficar legal aqui na raiz praticamente eu não tinha luzes ele tendendo um pouco para o loranja como o Rafa fala deixa eu mostrar cara mas queridona esse amarelo acho que era o melhor para poder fazer tá é o melhor que você podia fazer certíssimo só aqui que tá um pouquinho mais seco natural tá gente isso aqui eu não escovei não fiz nada então tá um cocô senti que quebrou um pouquinho aqui na frente é né mas impossível não quebrar né gente mas você vai crescendo cortando eu consigo tratar isso aqui sem ter corte químico até porque eu tenho bons produtos deixa eu mostrar para vocês ó eu sempre investi em produtos bons eu tenho essa máscara aqui da Kerastase que eu amo eu quero que eu tenha aqui tem só essa daqui parabéns para você tem uma joia eu vou fazer um cronograma aí pesadão agora né porque essas máscaras aí ou você come ou você compra ela da joico também acho que eu vou usar um desses aqui hoje ainda nossa a coloração e tem também aqui além de joico Kerastase eu tenho que unir também várias marcas boas tem mais investimento ainda acho que eu vou comprar um cpr também você podia ter investido no pó né queridona que o cpr aquelas peorinhas que tira cabelo da UTI né mas eu estou parecendo uma louca pelo amor de Deus vocês desconsiderem tá não vai ter clipe né queridona ficar assim parecendo um pintinho amarelinho né que coloração você vai jogar queridona que eu mostrei para vocês no início do vídeo porque sobrou a metade dela e eu acho que daria mas eu fiquei traumatizada porque eu acho que ela tendeu para o meu cabelo para um ouro mais alaranjado mesmo ou mais acobreado então não vou usar aquele não que eu tô morrendo de medo de estragar esse resultado então eu vou usar essa aqui ó que é da marca costume colo não sei se você já ouviu falar já costume colo é uma marca profissional é do Rio de Janeiro é a 1289 ó é a essa aqui tá eu indicava você usar recheze queridona eu queria uma volume 20 mas eu não tenho aqui com 6 volumes nem dessa marca nem de outra marca então vai ter que ser essa daqui mesmo porque não precisa clarear não precisa amor tão forte um oxidante laranja aqui esse amarelo mas acho que eu vou conseguir porque ele tá com um fundo de clareamento bem bom né ele dá um pouco molhado aqui com um revelador de 6 dava mas eu fiquei um pouco tensa porque tem umas partes que é onde tava branco né é onde tava branco mas não vai ficar não quando eu lavar vai sair assim mesmo a 1289 fica assim mesmo não tô entendendo mas eu não passaria 1289 queridona eu passaria a 989 a 1089 só que eu não quero ficar com o cabelo chumbado né um revelador de 6 e rapidinho querendo ou não você tá você tá agredindo mais o cabelo não vai queridona na hora da tinta que plantas lindas ali queridona flores lindas ele vai fechar um pouquinho né o ele vai neutralizar tudo tá ele vai eu não sei se vocês estão prontos para isso não sei se vocês estão prontos para isso ah desculpem o chiado deu problema no microfone olha eu tô perto eu estou loríssima tá loríssima queridona que linda que você tá meu Deus do céu eu tô claro e não ficou azul tá ele assim tô aqui ó aham é onde tava claro e o fio é fininho do resto tá lindo tá aparecendo alguém que eu conheço famoso gostei queridona gostei só que se você tivesse passado com um revelador e uma um tom menor ele teria diminuído um pouquinho esse branco brancão e igualado mais é que as manchas estão por dentro né não não dá para a gente ver né que você não vai sair abrindo cabelo para ninguém mas a sua frente assim tá linda queridona eu queria linda aqui ó tirou aquele acobreado e é isso show linda queridona cadê o clipe aqui não teve clipe queridona mas olha queridona você ficou linda agora é cuidar 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 muito desse cabelo tá bom porque você vê que ele tá um pouco pesado né não sei se você usou escoba rotativa ou você usou a prancha né porque era assim ele ter ficado um pouquinho mais acinzentado até mesmo com um pouquinho azulado mas como um calor ele tira né ele remove isso remove a minha pedra então ele ficou mais assim para o amarelado por conta do calor tá aí eu não sei o que que você passou se foi prancho foi rotativo porque o calor ele tira então foi um benefício para você já que você não queria que ele ficasse cinzentado amarela amarela não azulado chumbado né que deixasse mais tempo poderia ficar mas eu gostei gostei queridona eu gostei mas da próxima passa aqueles com x de é o revelador de seis sabe a richesse tem umas incríveis ela é um tubão bem maior para você fazer umas quatro vezes e pigmenta bem e não agride o fio sabe então tem um milkshake gelo tem um milkshake pérola procura para você ver eu sempre indico é o que eu que eu tenho vídeos fazendo isso dá uma olhadinha depois mas queridona eu amei só não gostei que você não fez o vídeo você não fez o clipe tinha que fazer clipe né gente poxa mas eu vou ficar esperando um clipe tá bom vou você retocar esse cabelo com todo cuidado do mundo eu quero um clipzão é isso então gente o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou é claro clique em gostei compartilha nas suas redes sociais porque eu rafito buscando por aqui e vocês é claro fiquem com deus se inscreve no canal abraço para todos e tchau tchau